O que é o Jiu Jitsu? O Jiu Jitsu salva, que ele caça na luta sempre em pé, eu tentando ali fugir pro chão, no segundo round ele apanhei muito, mas descansei, no terceiro, fui pra cima ali e ganhei. Primeiro round dominado, o segundo já foi meio complicado, né? Como é que é pro lutador quando fica ali encrustado num canto que não consegue sair e o cara ficar chegando? Pô, é ruim ali, só você quando tá ali recebendo uma porrada que sabe o que é aquilo dali, né? Levar a porrada ali, levar o segundo round, acho que fiquei na pior, acho que quase o tempo todinho ele me batendo, mas pelo menos ali eu descansei, apanhei, mas descansei ali, no terceiro eu voltei com tudo. Um ponto positivo que você leva de experiência dessa luta? Que como o meu professor aqui já disse uma luta dele, o Jiu Jitsu salva, o Jiu Jitsu salva. E um ponto negativo que você acha que você pode melhorar no seu jogo? No primeiro round ir mais tranquilo e melhorar um pouco minha trocação, é isso que eu levo pras próximas. Já tem alguma próxima luta marcada? Pô, ainda não. O professor aqui que mexe com isso agora. Mestre, você já tem algum próximo plano pro atleta aqui? Vamos ver se no próximo Rock Strike, né, que vai ter acho que em fevereiro o Marcelinho e o outro. E a Five Rounds também tá sendo agora um celeiro de grandes atletas aqui em Brasília, quais outros atletas que você tem, assim, grandes expectativas na academia? É, então, tem uma galera grande chegando junto, né, tá começando na verdade, mas tem o Sal, tem o Vanderlei, tem o Edgar Massaranuba também, tem uma galera forte aí que tá treinando firme e fica preparado pra quando aparecer oportunidade, e a gente se representar legal, né. Podemos esperar mais atletas na Five Rounds no próximo ano? Com certeza, a galera tá com sede aí de lutar, treinando forte. Tá certo, obrigado, Carlos. Parabéns pela sua luta. Obrigado, professor. Isso aí, gente. Eric Jesus diretamente do segundo Rock Strike profissional diretamente em Brasília.